Olá, eu sou Josafina Catarina. Bom dia, pessoal! Hoje eu quero mostrar para vocês a flor da momódica coxinxinense, ou fruta gaque. Olha só, essa é a planta feminina. Ela já nasce com a frutinha. Dá a frutinha e daí sai a flor. É muito linda essa planta. E aqui está a flor, a flor masculina. A flor masculina é assim. Ela nasce sem a frutinha, com essa parte verde aqui e lá está a flor. E agora eu vou tirar para mostrar para vocês. Tirar as pétalas e vou mostrar o pólen. Olha aqui, o pólen. Esse amarelinho, o laranja ali, o laranja, a gente tem que tirar com um palitinho e daí pôr lá dentro da flor, ó, feminina. Lá, ó, naquele buraquinho ali. Não sei o nome daquela parte da flor ali, ó. Mas é ali que tem que pôr o pólen, que é essa parte laranja, que agora eu vou tirar aqui, vou pausar e vou tirar. Ó, aqui está o pólen, ó, que eu tirei da planta masculina. E agora eu vou passar aqui, ó, na feminina. Ó, passa bem aqui, ó, passa bem passadinha. Fica meio ruim de eu passar e filmar, mas, ó, é isso aí. A gente passa o pólen bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. E daí tá polinizada a planta, ó. Aí dá pra passar, depois eu vou passar mais um pouco, tirar mais pólen das outras flores e vou pôr aqui, ó. E daí, depois é só pegar e... E deixa assim, e tá polinizada. Não precisa nem fechar ela. Eu faço assim e sempre dá certo. Agora eu vou mostrar pra vocês... Aqui tá uma polinizada, ó, que eu polinizei e ela já está crescendo, ó. Ela já está bem grandinha. Ela cresce bem rápido e daí depois ela demora mais um pouquinho pra madurar. E o pé tá enorme. Esse ano eu não cuidei muito dele. Eu queria fazer uma, assim, uma armação pra ele crescer. Mas aí não fiz e tá enorme ele. Tenho as quantas frutas. E aqui tem uma... Olha só que coisa tremenda o tamanho daquela aranha ali, ó. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, a polinização da momódica coxinchinense. Um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal e tenha um ótimo dia. E aí